A polícia de Hong Kong está à procura das restantes partes do corpo da modelo chinesa que terá sido morta pelo ex-marido. Família e amigos prestam as últimas homenagens à medida que a investigação continua. Ao lado da casa onde foram encontradas algumas partes do corpo de Abishoy, família e amigos reuniram-se para prestar homenagens ao modelo que terá sido morta pelo ex-marido. A polícia de Hong Kong continua à procura de partes do corpo da modelo, como o tronco, mais de uma centena de profissionais usaram equipamentos de proteção para realizarem buscas no ataque sanitário. Na manhã do dia 22, os suspeitos deitaram fora vários sacos com provas importantes. Podem ser algumas partes do corpo ou podem ser as roupas e o telefone da vítima ou mesmo armas. Apesar do árduo trabalho, não foram encontrados até agora vestígios importantes. Os advogados de defesa rejeitaram até ao momento de comentar o caso. A primeira audiência foi marcada para o próximo mês de maio. Abishoy era uma popular modelo de Hong Kong, de 28 anos, com milhares de seguidores nas redes sociais. Desapareceu no passado dia 21 de fevereiro. O pior confirmou-se e com contornos macabros. Partes do corpo da vítima foram encontrados numa casa alugada nos arredores de Hong Kong. O ex-marido é o principal suspeito. O ex-marido é o principal suspeito.